Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog maravilhoso por aqui, gente. Acabei de chegar do mercado, gravei vídeo, inclusive, aí o vlog anterior pra vocês verem. Fui fazer umas comprinhas, a gente tava com vontade de comer um bifezinho, fritinho. Aí fui lá buscar, ó, tá aqui. Eu vou mostrar já pra vocês tudo que a gente comprou rapidinho por cima, porque eu quero fazer a janta cedo, pra gente jantar cedo, que a gente tá com fome. Hoje a gente não comeu? Pra não falar que não comeu, a gente comeu duas fatias de pizza cada um de manhã, mas era 10 horas da manhã. Agora já são 8 da noite, gente. Mentira, é 7 e 15. Já tá pulando o pé, já. Agora são 7 e 15 da noite e a gente não tomou café, não comeu nada durante o dia, então a gente tá com bastante fome, sabe? E Anderson vai trabalhar amanhã, domingão, então por isso que eu tô com pressa. Mas, como a gente tá com muita fome e a janta ainda vai demorar um pouquinho, gente, eu vou fazer um cup noodles pra gente beliscar antes de fazer a comida. Sei que não é nada saudável hoje, mas... É comida, gente, é comida. Olha só, o maridão tá aqui. Olá! Oi! Tá tirando as comprinhas pra eu mostrar rapidinho pra vocês aqui. Mas eu vou mostrar meio por cima, ó. A gente comprou bastante tomate, que é a salada favorita do Anderson. Tá 3 e pouco aqui, tem que aproveitar. É, e é bem grandão, né, mano? É. O Anderson... Essa tarefa é do Anderson, escolher tomate. Geralmente ele sempre escolhe esses que ainda tão verdinho, porque são... É mais crocante. Isso, e demora pra estragar, né? Peguei dois pepino. Aqui, gente, peguei dois cafés pra gente experimentar lá, ó. É, caputino, né? Eu peguei um de canela. Tomei uma vez um de canela e eu amei. Aí eu quero provar pra ver se... É... Mudou a minha opinião. Peguei dois Nissin miojo aqui, Nissin lamin, né? Pra gente provar, ó. Que é de legumes. Eu nunca tinha visto esse verde. E esse cremoso, tá? Nossos cup noodles que eu vou fazer agora de yakisoba. Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Esse aqui é o meu favorito, o de yakisoba. Ele tem repolho dentro, carne de soja. Não sei se tem brócolis, mas acho que tem cenoura. O gosto dele é incrível. As carnes que eu falei pra vocês aqui que eu peguei, né? Que é contra filé bovino. R$23,30. R$23,55. Cada bandejinha, ó. E essa aqui é a mais cara, ó. R$28,44. É. É. Aí aqui, gente, meu caranguejinho, né? Que eu amo isso aqui. É... Queijo coalho. Não sei se o Anderson vai fazer hoje ou vai fazer outro dia. Não, vamos só no bifinho hoje, né? Não é muita comida. Aí aqui eu peguei esse tomate cereja. Vou fazer hoje esse aqui. Isso aqui até vou separar que eu vou fazer hoje. Né? O que mais? Peguei alho. Não tá muito bonito esse alho, ó. Tá bem fininho. Eu gosto de alho maior. Mas era o que tinha lá e eu queria... Porque eu acho que eu tenho bem pouco ali na geladeira. É mais pra emergência mesmo, né? Batatinha, gente. Cebola e maracujá. Aqui, ó. Feijão. É. Que é feijãozinho. E pãozinho de alho, gente. Essas foram nossas comprinhas. E deu R$241,00. E R$92,00. Alguma coisa assim. Ele falou, papelão. É, mas foi isso aí, gente. Deu R$242,00. Agora os centavos eu não lembro. E é isso, gente. Vou fazer o cup nudos, então. Depois a gente começa a já fazer a jantinha. A minha spot aqui da cozinha queimou. Tem duas acesinhas e uma que tá meia fase. Meia não. Quase nas últimas já. E tem que trocar. Por isso que esse lado aqui tá bem escuro. Mas depois eu acendo a luz do depurador pra gente cozinhar. O Anderson vai guardando ali as comprinhas. E eu vou esquentar a água pra fazer o cup nudos. Viu que tarefa difícil, gente? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. Yeah, 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 yeah. As you fade away. Yeah, 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 yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want to love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. And I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. I think I need help. I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I've found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I know you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still am you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. As you fade away, as you fade away. As you fade away. As you fade away. Amores, vamos bater um papo então. Acabei de colocar o arroz ali para fazer, no caso já está preparando. Aí aqui temperei a carninha com alho, sal, vinagre e eu não botei muito vinagre, tá? Porque como essa carne vai ficar, eu não vou fazer tudo hoje, mas como uma parte vai ficar na geladeira, eu não gosto de deixar muito tempo no vinagre que o vinagre enrijece a carne, né? Deixar dura. Então, só botei um pouquinho de vinagre, óleo para grudar bem no tempero, assim, na carne, né? E ali só, como eu comentei, e chimichurri. Lembrei, sabia que estava faltando alguma coisa. Aí daqui a pouquinho eu já vou começar a fritar, que o arroz já vai ficar pronto. Galera, o cup noodles encheu sim, tá? Meu marido que está desesperado, falando que ainda está com fome. Vem aqui, mocinho. Estou fraco. Está fraco? Estou. Foi desmaiar lá no outro quarto, gente. Não, 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 não. Aí agora eu vou lavar com vocês o tomatinho de cereja, gente. Gente, que fofo. Eu achei que ele não era tomate cereja, porque ele é grande, sabe? É diferente. Só que a gente está acostumado com o quê? Com o tomatinho que já vem pronto dentro de uma bandejinha, dessa que veio com o talinho. A pessoa nunca tirou um tomate cereja do tal e quer discutir ainda, falar que não é tomate cereja. Tem esses programas de culinária que eu assisto, né? No canal Food Network, gente. E lá, a maioria das cozinhas, assim, eles usam o galinho do tomatinho cereja como decoração. Eu acho tão lindo. Às vezes eles colocam umas fruteiras, sabe, irmã? Cadê o Anderson? Infi. Bota umas fruteiras, assim, na quina dos armários e colocam um monte de, tipo, arcoar, que é... São vários andares. Aí um andar é limão... Limão... Aquele limão amarelo, que eu esqueci o nome. Siciliano. Siciliano. Aí bota maçã verde, vai deixando bem coloridinho. Tomatinho. Ai, fica tão bonito. Decorar a cozinha com fruta. Eu acho, né? E aí, os totó. Agora, o que é o Zé de Tuar? Então, gente, eu vou deixar os tomates aqui nessa peneira, que fica mais fácil da gente lavar. Eu achei tão bonitinho esse tomatinho, ele é bem redondinho. Aham, ele é maior que o... Diferente do outro. É, ele é maior que o outro. Ele é saboroso também, né? Olha, olha o tamanho, gente. Ah, lindo de ver. Esse aqui, ó, esse aqui é maior, ó. Nossa! Diz que o primeiro que a gente provar vai trazer, ele já pensou? Hum, que coisa mais linda, gente. Eu tô com a minha pia só... É, embalagem pra jogar fora. Inclusive, o Anderson desceu e era pra eu ter mandado lixo junto com ele. Porque senão fica aqui na cozinha... E começa a cheirar, mas amanhã eu já coloco lá pra baixo. Eu vou só tirar... Ah, dá pra puxar com a mão, ó. Os talhinho dele. Olha aí, ó. Gente, confesso que eu parei com o Cup Nudels, tá? Nossa! Vamos ver até a carne ficar pronta. Quem sabe dá mais fome, né? Mas só o Cup Nudels já tava ótimo, né? E é isso. Tiramos tudo, os talhinhos? Tiramos, gente. Eu vou dar uma lavada aqui agora. Ih, que fofo, esses tomates. Amanhã, domingão, gente, o Anderson vai trabalhar. Eu vou ir almoçar com os meus pais. Acredito que o Anderson vai também, porque... Minha sogra... Geralmente, assim, quando a minha sogra almoça em casa e eu vou lá almoçar na minha mãe... O Anderson para ali na casa dela e, às vezes, almoça com ela, né? Não é todo domingo, mas, às vezes, acontece. Só que amanhã ela vai sair. Ela tem uma festa lá no bairro Piraberaba, aqui em Joinville. Festa do Colono. E todo ano ela vai, né? Não perde uma. Aí, a gente também queria muito ir, inclusive, né? Mas aí não deu, gente. O Anderson marcou o serão. Mas eu acredito, gente, que semana que vem o Anderson não vai trabalhar, tá? Porque ele já tá um mês trabalhando de domingo a domingo sem folga. Então, acho que domingo que vem ele não vai trabalhar. Deixar assim, ó. Até vou fazer o seguinte. Aí, amanhã, ela vai pra essa festa. E ela não vai estar em casa, então... Aí, o Anderson pega o carro, vai lá me buscar e almoça lá junto com nós, né? Ou vou ver, né? Se ele não pedir pra mim deixar a comida pronta aqui também. Vou deixar o arroz pronto, aí vai ter salada. Aí, de repente, ele só esquenta a carne. E faz pra comer amanhã, né? Ui, quase cheguei. Aí, ó. Botar assim, gente. Ó. Tomatinho tá de molho lá dentro. Eu vou botar o vinagre. Cadê o meu vinagre falando nisso? Botar o vinagre aqui pra deixar esse tomate de muro. E é basicamente isso, gente. Não vou fazer farofa, não vou fazer mais salada. Só arroz, carne e tomatinho, tá? E vou... Acho que eu até já vou começar a fritar a carne, porque o arroz tá quase, gente. Eu vou só botar mais um pouquinho de água no arroz. E aí, ó. Daqui a pouco ele já fica pronto. Eu falei pro Anderson, assim, né? Ai, que saudade de quando a gente ia... Pegava o carro, assim, ia passear, né? Sem rumo, assim. Ah, vamos dar uma volta? Vamos. E... Ultimamente ele tem trabalhado bastante, né? E daí... A gente aproveita mais tempo pra ficar em casa e curtir em casa mesmo, né? E... Às vezes é bom. Às vezes a gente quer passear. Ai, vamos passear e tal. Mas é bom ficar em casa, né? Que nem agora... A gente levou um baque, gente. Quando saiu do mercado, assim, tava tão gelado. Dentro de casa não tá tão frio. Agora começou a ficar, mas não tava tão frio. E a gente saiu do mercado, assim, aquele choque gelado. Assim, nossa, gente. E aí a gente pensa, é bom sair? É. Mas é melhor ainda ficar em casa, né? Embaixo do edredom, quentinho. Depois da janta aqui, ó. Tomar banho, sabe? E ir pra debaixo do cobertor. Bem quentinho, gente. Ai. É melhor, né? Às vezes eu falo assim, ah, quero dar uma volta, quero dar uma volta. E quando a gente tá dando uma volta, eu penso assim. Eu começo a olhar pras pessoas, assim, dentro de casa. Aí eu penso assim. Mas também é legal ficar dentro de casa. É bom, né? Ainda mais assim, ó. Comida gostosa, quentinha, fresca. Né? A gente aqui, unidos com Deus. E curtindo o nosso momento, assim. É surreal, gente. Não tem explicação. Mas começar, então, a fritar a carninha. E arrumar a mesa. Deixar tudo prontinho aqui pra nós jantar. É isso. O Brasil imundou. Temos aqui agora, neste momento, um fogão sujo. De óleo. Aqui, ó. A carninha fritando. Eu vou fritar quatro pedaços, gente. Quatro filé. Porque se sobrar, como eu disse, Anderson, come amanhã, né? Ó, aí tem aqui mais, né? E o arroz ficou pronto. Acabou a minha farofa que eu comprei de mercado. Aquelas farofas prontas. Mas eu acho que eu não vou fazer farofa, não. Porque senão vai ficar mais pesado ainda. Vou deixar só o arrozinho light e a carninha, gente. O que mais? Aqui, ó. Olha a minha banha, gente. De porco acabando. Olha isso. Agora, começo de agosto, gente. É aniversário da nossa filhada Laura. Então, a gente vai lá pra Espurra. E eu vou caçar, gente. Alguém que venda banha. Porque não fico sem. Eu gosto, sabe? O arroz fica com gosto diferente. O feijão fica com gosto diferente, sabe? Até porque, gente, é banha. Banha que eles escorrem ali da friturinha do torresmo. Sabe? Lá é tudo na hora, né? Então... Não quero falar muito do processo, mas vocês já sabem, né? Depois que o porquinho... Limpa o porquinho lá e tal. Aí já separam ali o torresmo frito. Eles já pegam banho, sabe? Ai, gente, é... E essa aqui, ó... Que foi a... Minha sogra comprou do irmão dela. Ela veio com uns pedacinhos de torresmo também, sabe? Então, assim, ó... É sensacional de bom. Vou tentar tirar a carne aqui, ó. Olha, gente... Que delícia. Não vou fazer acebolado. A última vez que eu fiz acebolado, sobrou... Foi fora metade da cebola toda. Então eu não vou fazer, gente. Como é que eu vou botar isso aqui? Peraí. Deixa eu pegar aqui mais dois filé... Dois bifes, né? Ó. E... Pronto. Sobrou temperado. E muito provavelmente vai sobrar aqui, ó... Para o Anderson esquentar amanhã. Aí, ó. Olha que delícia. Ui, gente. Tem coisa melhor, não. Né? Vou pegar aqui. Olha o bagunça que eu já fiz na cozinha. Gosto de pegar um pouquinho de água, assim, ó. Até foi muito. Pra... Derreter bem, assim, o tempero, sabe? Pra não ficar aquela coisa seca. Ai, gente. Vou ter que fazer um negócio. Vou ter que fazer um negócio. Tem um pedacinho do bife ali me olhando. E eu vou bem pegar ele, gente. Eu vou bem pegar ele. Vamos ver se eu não errei o tempero, né? Olha. 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 Hum. 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 Tá gostoso Mas Fiquei preocupada com o sal agora O Anderson vai amar Porque às vezes ele reclama Diz que eu não boto muito sal, mas Pra mim Pra mim Se tivesse menos era melhor Aí tá gostoso Gente, tava fazendo pratinha do Anderson aqui E ficou assim, arroz, carne Tomatinho Simples, mas gostoso, né amor Eu provei mais um pedacinho Tava bom, tá gente É que eu provei um Eu provei um pedaço Não, antes Eu provei um pedaço e Engoli uma pedrinha de sal Não Não Aí tu entendeu o que eu quis dizer É que se tu não coloca alguma coisa líquida ali Pra dissolver Ele A gente botou pouco vinagre com medo de Por que, né Será Aham Safada Quero só ver Ai gente Vai queimar meu telefone Eu apoiando em panela quente Deixa eu botar isso pra cima Vou só provar aqui amor O tomatinho Isso é bom Ai que bicho é vergonhinho Ih, estourei o tomate Vou provar com um pedaço de carne dele Já tá se folgando Vai ficar com esse prato aí Hum Gostoso o tomatinho Esse aqui é bem fresquinho sim Milagro que não foi tal da farofa Acabou O que eu ia fazer agora Meu Deus, eu botei muito arroz aqui Não dá que nós pegamos o bico É Verdade Arroz ficou bom, hein É gente, acabou que o Anderson vai fazer outro prato É isso É a melhor coisa Aí eu quero com gordurinha Ele quer um pedaço de carne com mais gordura Tô ou não? Uhum Não quer alguma carne Hum? Eu tô cortando até com a bunda da faca já Uhum Amores, tô aqui limpando minha cozinha Deixando tudo pronto Olha o brilho desse fogão Que coisa mais linda Aí, ó Aqui já lavei a loucinha Vou deixar escorrendo Amanhã de manhã Assim que eu acordar Eu guardo, né Aqui é um saquinho de lixo Que eu já deixei separado Nosso lixeirinho ali já lavei Já limpei E aí aqui o Anderson Antes de trabalhar Coloca lá embaixo pra mim E aqui, ó Já tudo encaminhado Tudo em ordem Tô fazendo o cafezinho dele agora Pra ele trabalhar, né Bem acordado Ele gosta de tomar só um cafezinho Antes de sair, gente Ele não come nada Só bebe um cafezinho Com leite É aqui, ó Prontinho Depois eu adoço Coloco na térmica Lembra que eu disse Que tava manchando ali Aquele azulejo, gente A panela Consegui limpar, tá? Nada que um Sif não resolva Não é Sif Como é que é o nome? Eu uso da marca Girando Sol Mas não é Sif Acabei de esquecer o nome, gente Mas é aquele produtinho branco Que você passa E nossa, limpa tudo Eu passei ele no azulejo Mas eu acho que eu vou ter que passar de novo Porque ainda não Não limpou, sabe? Olha só a cor Como é que é E como tá aqui Preciso passar de novo Eu passei com uma escovinha Tudo Mas eu acho que eu vou ter que passar Mais uma vez Pra deixar esses Rejuntes, né? Bem branquinhos Aí aqui, ó Já tá tudo em ordem Pegar já aqui o açúcar A mesa também já limpei, ó Tá tudo em ordem Pra gente Dormir com a cozinha limpa Não tem nada melhor, né? Agora sim, gente Temos uma cozinha limpa Organizada Eu aqui falando com vocês Calma e serena, né? Nem parece que eu tava surtando Com uma colher de arroz Que caiu no chão E eu tive que catar arroz agora Mas enfim Como eu disse, então Vou assim aqui escorrendo Amanhã a gente guarda Café pronto Já quentinho Dentro da térmica Fogão Temos um limpo Cheiroso É... Gente, hoje Enquanto eu fritava a carne Já deixei ligado o depurador Pra ele ir sugando toda a fumaça E cheiro de gordura E foi ótimo Às vezes eu esqueço Mas não é sempre que eu faço fritura, né? Até o cheiro da airfryer Fica dentro de casa Vocês acreditam? Até quando liga a airfryer Tem que ligar o depurador E ó Eu liguei O tempo ali Que eu fiquei cozinhando Conversando com vocês Ele ficou aspirando Toda a gordura ali de casa E não tá cheiro nenhum De gordura aqui Juro Tá? Muito top Muito bom ter depurador Às vezes a gente não dá muita boa Mas É bom, gente Faz diferença sim Ai, eu amo esse bichinho Juro Eu paguei 400 reais na época nele Ele é bem baratinho Da marca Sugar Mas ele é ótimo E eu amo ele Principalmente por conta da luz Que ele proporciona em cima do fogão Eu acho que faz Total diferença Quer ver? Aqui, como eu disse Eu tô com uma queimada, né? Mas olha aí como fica escuro sem ele Então eu gosto de ter Uma luz em cima do fogão Eu amo luz, né? Já falei pra vocês Que eu acho aquele canto da minha cozinha Ali muito apagado Muito escuro Eu quero pôr luz lá também Mas eu amo luz Falei pro Anderson Que em cima da minha pia Do meu fogão Tinha que ter muita luz E é isso, gente Então, ó A cozinha toda limpa Cheirosa Vou guardar aquelas tomadas Agora que ficaram ali de fora, né? Mas aí, gente Que tudo E é isso Olha o meu estado O cabelo Cabelo, cabelo Gente Tapete pra lavar Eu lavei tudo Eu lavei todas as roupas Que eu falei pra vocês Que eu tinha pra lavar Que essa semana Deu uns dias de sol gostoso Aí aproveitei E lavei tudo, gente Só que Faltou o tapete Tapete eu ainda não lavei As roupas já estão sequinhas Já tem que guardar Dobrar, guardar Só falta Os tapetes agora Que eu tenho dois tapetes Desse aqui, ó Pra lavar E... É isso Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esse vlog Não esquece de curtir Comentar, compartilhar E se inscrever no canal Outra coisa que eu esqueci De comentar com vocês Que eu vou falar agora Antes que eu esqueça de novo É que arrumamos o... Aquecedor da minha torneira, gente Eu tinha... Não é que eu queimei Mas queimou o aquecedor, né? A resistência do aquecedor Aí a gente comprou Foi 52 reais a resistência E o Anderson trocou Ela tava arrebentada Queimada Tava bem feia Daí o Anderson trocou Deixou novinho em folha E agora voltou a funcionar A minha torneira quente Porque nesse frio, né? Nesse frio tem que ter, gente Tava dando frio aí De 3, 4 graus E... Ter uma torneira elétrica Dentro de casa Queimada Não presta Uma coisa é você não ter Tudo bem A gente entende Agora outra coisa é você ter E não arrumar Aí é complicado, né? Tá? A gente já arrumou Pra deixar isso certinho também Só falta arrumar agora Essa espote ali Que queimou, né? Que também fica feio Ter lâmpada queimada Em casa Aí vou trocar aquilo também, gente Pra deixar Aqui tudo zeradinho Mas é isso Se inscreve no canal Acompanha os próximos vlogs Amanhã Vai ser um dia muito especial, gente Eu vou filmar tudo pra vocês Amanhã, domingão Tem algumas coisas Pra conversar com vocês Mas eu vou deixar Vocês curiosos Pro próximo vlog Tá? Não vou falar nada nesse aqui Vou falar no próximo E foi isso, gente Ó Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, hein? Fui! Transcrição e Legendas por Quintal